Queridos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e toda a louvor. Jesus disse em João 15, 5, a parte C do versículo, sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é pra ele. A igreja que está me ouvindo pertence a ele, a palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a sua palavra aqui esta noite. Que alegria retornar a Abba George, estar com o meu amigo Bispo Laumi. Deus seja louvado pela vida deste grande homem de Deus. É um prazer estar com ele, irmãos. Toda vez eu, em nenhum pastor, eu fui para o evento antes do evento. Sempre no dia do evento, mas com o Bispo Laumi, eu vim antes. A gente chegou aqui na terça-feira, porque ele é diferente também. É um homem de Deus que eu tenho um carinho muito grande por ele, pela pastora Fernanda, a família, a própria, a Vitória, Nicole e a Sofia. Deus continue abençoando essa família. Obrigado por tudo. O pastor Laumi também é um cozinheiro de marca maior. E a pastora, já não se fala, mas o pastor é um cozinheiro tremendo. Faz um churrasco de primeira qualidade. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado, meu amigo, por tudo. Já foi apresentada a minha família. Está comigo a mulher mais linda do meu mundo, a missionária Luciana Lima. Está comigo o filho mais lindo do meu mundo, meu príncipe, João Pira. Deus abençoe ele. E a Juju Terremoto está por aí. Eu não estou por aí. Deus abençoe a todos os que estão aqui, o nosso pastor Osório. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Todos que estão presentes, obrigado por tudo, todos os homens de Deus. Deus abençoe os que estão no altar, os que estão na nave da igreja. Meu amigo Mildinho, Deus abençoe. A missionária Fabiane, o filhão bonito, Deus abençoe. Enfim, todos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu, o pastor Lombi, estava falando ali acerca das vitaminas. Hoje eu estava ali pensando. Fomos ali naquele, sem ser adiante, o Castro, não é? Eu pensei, eu já estou aqui nos Estados Unidos há quase 30 dias. E a melhor compra que eu fiz até agora foi hoje. Quando você investe na sua saúde, é a melhor coisa que você pode fazer fora a sua vida espiritual. É como o Dalai Lama disse, né? Tem gente que vai passar a vida toda trabalhando para ganhar dinheiro. Mas enquanto ganha dinheiro, perde a sua saúde e no final da sua vida vai gastar todo o dinheiro que ganhou com a saúde que perdeu enquanto trabalhava. Não se pode trabalhar perdendo. Jesus, quando colocou os talentos na mão, aquela parábola do talento, há o que deu 4, o que deu 5 transformou em 10 e o que deu 2 transformou em 4. Tem que haver uma multiplicação, sempre melhorar. Morrer como Moisés, farto de dias. Não morrer por causa da doença. Morrer farto de dias. Bem, então... E o pastor Alamir falou uma coisa, o bispo, ele disse assim, nesse país aqui só não se cuida quem não quer. Às vezes o dinheiro que a gente dá no McLaren, a gente toma uma proteína, uma vitamina, vai estar muito mais bem cuidado. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Meu pai tem 104 anos. Não anda encorvado. Tem 104 anos agora conversando, brincando. Nunca comeu nada enlatado, processado. Só comida saudável, está de pé. Não adianta Deus fazer a parte dele se a gente não fizer a nossa. Amém? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 1. Quem achou, diga, amém. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Alegria estando maravilhados. Perdoe. E a luz resplandecia nas trevas. E as trevas não a compreenderam. E você diz, amém. Meu amigo, só aquela água aqui, se puder. Queridos, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, era o verbo. Essa expressão, verbo, no grego, que é a língua do Novo Testamento, só a nível de conhecimento, temos uma Bíblia traduzida para o português. Temos uma Bíblia traduzida para o inglês, traduzida da onde? Do grego. Temos uma Bíblia traduzida para o japonês, traduzida da onde? Do grego. A fonte sempre será os originais da Bíblia. E até a nível de indicação, se você quiser uma Bíblia que possa te dar aí a tradução mais próxima do original, mais próxima, chama-se a Bíblia LTT. Guarde isso. LTT. Muito boa. A tradução dela, na minha, está dizendo, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Na LTT está, no princípio Deus criou, céus e terra. É uma aproximação muito próxima, ou mais fiel, do original. É por isso que você vai ver tantas Bíblias, como revista e corrigida, revista e atualizada, revista e revisada, justamente corrigindo algumas coisas para que cheguemos mais próximo dos originais da Bíblia. Essa expressão, verbo, no grego, ela quer dizer logos. Logos quer dizer palavra. Repita comigo, palavra. Isto quer dizer que o próprio Cristo era a palavra criadora. O próprio Cristo foi a palavra criadora de tudo que você vê hoje. Cristo é a palavra criadora. Ou seja, quando você vê Deus criando, Deus está criando através da palavra. E quem era a palavra, o próprio Cristo? Tanto que no capítulo 1, versículo 1, João está tratando da divindade de Jesus. João, até agora, no verso 1, está falando da divindade de Cristo. Cristo como Deus. Como Ele é. Se você pegar o capítulo 1, o capítulo 5, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim. Três são os que testificam no céu. O Pai, a palavra e o Espírito. E esses três são um só. São três, um só, agindo de três diferentes formas, de forma harmoniosa, sem competição. Quando você olha o Antigo Testamento, você vê o governo teocrático de Deus. Teo, Deus, classeia, governo. Deus governando. Tanto que você vai ver que esse governo foi rejeitado por uma escolha da nação de Israel. Porque todas as nações, quando você olha no mapa mundo, você vai ver que Israel está no centro da terra. Deus coloca Israel no centro da terra. Escolhe essa nação para ser sua testemunha. Para ser o quê? Ou seja, vocês vão ser meu representante. Vão me manifestar através de vocês. Vão mostrar o mundo quem eu sou através de vocês. Vão me manifestar com poder, com autoridade. E vão mostrar para o mundo que eu sou Deus de Israel. Eu escolhi vocês para ser minha testemunha. Olha que coisa interessante. Deus não escolheu Israel. A igreja foi escolhida para pregar o evangelho. Ela foi salva. Se formou a igreja todo pecador que hoje é salvo. Hoje faz parte da igreja lavada e remida pelo sangue do cordeiro. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. Mas Israel foi chamado apenas para dar testemunho de quem servia. Só em vocês me obedecerem. Só em vocês fazerem o que eu estou mandando. Vocês já estão me mostrando para o mundo. Vocês vão observar que todas as nações que estavam ao redor de Israel. Todas tinham rei. Mas nenhuma tinha um Deus. Igual Israel não. Todas tinham rei. E outras que tinham deuses com D minúsculo. Eram tudo construídos pela mão humana. Mas só uma nação tinha o criador de todas as coisas. Olha para mim para ver se tudo dá glória. Todas as nações tinham um rei sentado no trono da terra. Mas só Israel tinha um Deus sentado no trono do céu. Era Deus governando aquela nação. Era Deus governando a nação de Israel pelo seu poder. Aí você vai observar que Israel vai olhar para as nações que estão à sua volta. A sua adjacência. E diz. Porque todas as nações têm um rei. E nós não temos. Mas Israel tinha Deus. A Bíblia diz que Samuel fica triste com aquilo que ele ouve. E Deus olha para Samuel e diz. Não se entristeça. Porque eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. E acredite. Deus respeita a escolha. Por mais que não esteja dentro da vontade dele. Tem coisas que Deus não quer que você tenha. Mas se tu quiser, ele vai deixar. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Mas se você quiser, ele vai deixar. A Bíblia diz que Deus vai permitir Israel escolher um Deus. Um rei. E eles escolhem Saul. Olha para mim. Era Deus governando no Antigo Testamento. Então você vai observar que mesmo Deus sendo rejeitado, Deus permite. Mas você vai ver Deus governando Israel. Era o governo teocrático de Deus. Jesus veio como salvador da humanidade. O Espírito Santo veio como agenciador. Aquele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir daí o homem vai se tornar salvo. Vai se tornar igreja do Senhor Jesus Cristo. E vai receber a regeneração através do Espírito Santo. Então quando um no Antigo Testamento vem governando, Jesus vem no Novo Testamento salvando. O Espírito Santo vem convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E santificando a noiva. E colocando ela adornada e pronta. Para que no dia do arrebatamento, a igreja seja entregada nos ares. Na mão do noivo, pronta, santificada, purificada e adornada diante do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai observar que assim como Deus é Deus, Jesus também. São um só. Agindo de três diferentes formas. Pastor, e eles estão. Como eles estão no Novo Testamento, a Bíblia fala da trindade? Sim. Nas entrelinhas está de forma implícita e também explícita. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa. Deus não diz, farei o homem a minha imagem. Mas façamos o homem a nossa imagem. Deus não usa a palavra no singular. Deus usa ela no plural. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ô glória. Olha pra cá. Ele vai falar da palavra criadora. Ele vai falar de Cristo como Deus. Ele vai falar de Cristo como Criador. Então da glória só se tu pegar. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus, os céus e a? A palavra criar. Aí já é o hebraico. A palavra criar. Porque se no Novo Testamento tem o grego como língua oficial do Novo Testamento, no antigo tinha o hebraico e o aramaico. Olha pra cá. A expressão criar no Antigo Testamento significa para. Repita comigo, para. Sabe o que quer dizer a palavra para? Poder de se criar tudo da onde não se tem nada. Vou falar mais uma vez. Poder de se criar tudo da onde não se tem nada. Deus cria através da palavra. Olha pra cá. Quando Deus disse, haja terra, ouve através da palavra. Quando Deus disse, haja céu, ouve através da palavra. Quando Deus disse, haja água, Deus disse, através da palavra. Quando Deus disse, ajoar, ouve através da palavra. Apareça o oxigênio Vem através da palavra Apareça o sol Para governar o dia Através da palavra Apareça a lua para governar a noite Através da palavra Apareça a terra E brote-se flores Abrote-se árvores na terra Através da palavra E as árvores vão começar Dar fruto através da palavra Deus vai criando as estrelas Através da palavra E olha para ver se tudo a glória Quando Deus vai criando todas as coisas Tudo que Deus cria é através da palavra Mas só o homem Deus não cria através da palavra Deus cria a lua na palavra Deus cria o sol na palavra Deus cria a terra na palavra Deus cria o mar na palavra Deus cria tudo na palavra Mas o homem Deus não cria na palavra Aleluia O grandão da galiléia Vai descer e vai dizer Nesse aí eu vou tocar Oh glória Deus vai fazer o homem do pó da terra Vai fazer da onde? Olha para cá Tudo que você vê hoje Deus cria através da O homem é o único ser Que Deus não cria na palavra Deus toca nele Olha isso aqui Está vendo isso aqui? Quando eu toquei Ficou as minhas As minhas impressões Digi Aonde eu toco? Diz que eu estive Se a polícia chegar aqui E colocar aquele luminol E puxar as digitais que estão ali Ela vai saber quem tocou Naquela mesa de vida Através Digi Então aonde se toca Consta que você ali esteve Quando o diabo olha para mim Quando o diabo olha para você Ele fala Deus esteve ali Oh glória Deus esteve ali Oh glória Cadê os Eu vou falar Pera aí Cadê os crentes que Deus já esteve nele? Está nele Oh glória Eu sou uma extensão da bondade de Deus Você é uma extensão da bondade de Deus É por isso que nenhum homem foi criado para ser mau Porque a essência dele não veio do diabo A essência dele veio de Deus Tudo que você tem vem de Deus O que está em você vem de Deus Farão, abre a boca para dar aquele glória Para a gente começar a esquentar aqui hoje Só que Deus toca Agora pega para ver se tu dá glória Deus pega o pó A Bíblia diz Do pó do barro Deus fez o Não foi nem do barro Foi da poeira Se Deus pegou só a poeira E fez o que fez Com a poeira Deus fez olhos Com a poeira Deus fez mãos Com a poeira Deus fez pernas Mãos Deus fez cabeça Tronco e membro Botou coração Botou pele Botou rins Pulmão Botou fígado Botou pâncreas Não Só com a poeira Eita glória Agora dá glória Se tu pegar Tudo ele foi fazendo com a mão Vou falar da glória Se tu quiser Até tua sombrancelha Deus fez com a mão Até teus cílios Deus fez com a mão Oh glória Deus fez tudo com a mão Estava tudo certinho Com a mão Os cabelos Que ninguém sabe Quanto tem Ele colocou com a mão Eita glória Não Dá glória se tu quiser Fala pro teu irmão assim O primeiro implante capilar Quem fez foi Deus Eita glória Fia 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 Na sobrancelha Deus Não é de rena não É original O grandão Colocou Fia Fia E os dentes Fia 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 E os ossos Deus foi colocando Mais de 200 ossos Querido Dá glória Se tu quiser Até o menorzinho O menor do corpo humano Que é o martelo Que fica aqui O martelo Estribur E o bigorna Que fica no ouvido Ele diz Eu posso fazer o maior Que é o do femur Mas eu também vou fazer O pequenininho Que é no ouvido Porque a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Farão Eu estou sentindo A graça de quem me trouxe Cadê você Que já está sentindo Essa graça de Jesus De Nazaré Deus não fez o homem Ouvir pelo maior osso Deus faz o homem Ouvir pelo menor Quando Deus quis levantar O exército Que estava no vale Caído De Ezequiel 37 Deus disse Ouve a palavra Do Senhor Ossos secos Até o ouvido Quem colocou Os ossos no ouvido Foi a mão de Eita Esses olhos Quem colocou A língua É as unhas Que tem nos dedos Não Deus pensou em tudo Até os cabelos Que tem dentro do nariz Que servem como filtro Para a poeira Aí o grandão Olhou assim Falando Pera aí Não posso só fazer os olhos Eu tenho que fazer A umidificação Da íris Se não houver Vai ressecar Se não você não piscaria Se não você não me olharia Dessa forma Você não pegou O grandão Da galiléia detalhista Oh glória Aleluia Aleluia Ele Eu vou falar Da glória Só se tu pegar Ele cria tudo Diga comigo Tudo Até o calcanhar Eita glória Ele é tão terrível Que ele criou Os cinco dedos Do pé Agora tu já parou Para pensar Por que ele colocou O dedão Porque ele não botou Tudo do mesmo tamanho Porque sem o dedo Não é só a cabeça Que não faz você cair Nem para frente Nem para trás Porque a cabeça Dá equilíbrio É o corpo Mas se não tiver Os dois dedão Você vai cair Você vai o que? Ele que dá a sustentação Para você não tombar Para frente Agora Comparando com o meu tamanho Ele é bem pequeno Sim ou não? Só que o que está me sustentando Ninguém está vendo Eita glória Eu vou falar da glória Se tu pegar Tem gente Que não vai aparecer aqui Tem gente Que não vai aparecer pregando Mas tem gente Que vai sustentar pessoas Na oração Sem aparecer Tem gente Que vai orar por ele Eu vou falar Você só estar aqui hoje Porque gente Que talvez você nunca viu Orava pela sua vida Gente que nem está aqui Mas você só está aqui hoje Por causa da oração Da sua mamãe Por causa da oração Do seu pai Por causa da oração Da sua esposa Por causa da oração Daqueles que te amam Gente que não aparece Mas orava por você Enquanto você estava Na balada Na vida errada Alguém estava de joelho Dobrado dizendo Toma ele nas tuas mãos Toma ela nas tuas mãos Deus ouviu Porque a oração Do justo Ela pode muito Nos seus efeitos Eu estou sentindo Deus aqui irmãos Só que tinha olhos Mas não via Tinha mãos Mas não tocava Pés E não andava Deus fez o boneco O boneco Estava pronto Tinha boca Mas não dava glória Tinha mãos Mas não levantava-se Tinha pés Mas não andava Aí o grandão Falou Aqui está a matéria De baixo Mas só vai falar Com o fôlego De cima Só vai dar glória Com o fôlego De cima Vou falar Da glória Se quiser O corpo Foi criado Com a matéria De baixo Mas só passou A adorar a Deus Com a presença Que veio de cima Só teve vida Com o fôlego Que vem de cima E Deus soprou A ordem Nas narinas Do boneco E o homem Passou a nascer Alma Vi Olha pra cá Deus injetou nele Alma E eis Já parou Pra pensar Por que o corpo Morre E o espírito Não Porque o corpo Vem da onde E o espírito Vem de dentro De quem E tudo que vem De Deus É eterno Não Você não pegou Por isso Não deu glória O homem Só passou A dar glória Quando Deus Soprou na jarina Dele Então dá glória Se tu pegar Você não dá glória Com o que é de baixo Você dá glória Com o que vem de cima Você não adora Com a natureza De baixo Você adora Por causa Da natureza De cima Você só levanta Essa mão Por causa Daquilo Que vem de cima O poder Que a igreja Precisa Não vem da terra O poder Que a igreja Precisa Vem do céu Ó glória Aonde a gente Vai morar Não é na terra Aonde a gente Vai morar É no céu A igreja Precisa Do que vem de cima Sempre será Daquilo Que vem de cima É por isso É por isso Que o que está Dentro Não morre Porque o espírito E a alma Vem de dentro De Deus Agora Olha pra mim Alguém sabe Como é que Deus Criou o primeiro boneco No antigo No antigo testamento No princípio Alguém já sabe Eu sei Mas como é que era o homem Que Deus criou No antigo testamento Está diante Dos seus olhos Alguém aqui Já viu alguém morrer Não seja de tiro De infarto Já viu Quando já viram Alguém morrer Na sua frente Olha pra cá Último fôlego De vida dele Ele está assim Ele está olhando Pra você Ele está mexendo A mão Ele está mexendo Os pés Ele está se batendo E ele está te olhando Falando Me ajuda Me socorre Quando o fôlego De vida sai Os olhos Que te vinham Minutos atrás Não conseguem Te ver mais A mão que mexia Minutos atrás Não mexe mais Sabe o que é isso? O mesmo boneco Da criação Está diante Dos seus olhos Como foi A criação O homem Só funciona Quando aquilo O que vem de cima Está nele Vou falar A igreja Não funciona Com a engrenagem De baixo Ela funciona Com o poder Que vem de cima Oh glória Eita glória Eu vou falar Olha pro teu irmão Diga assim O que vai te fazer Chegar até o final Não é o que está Na terra É o que vem de cima O que te move Até o shopping É dinheiro O que te move Até o trabalho É dinheiro O que te move Até uma agência De carro É dinheiro O que te move Até o ouro É dinheiro Mas o que te move Até o céu Não é dinheiro Não é carro Não é ouro Nem roupa É presença Poderosa Do Espírito Santo Que vem do céu Farão Eu estou sentindo A graça de Jesus De Nazaré Cadê você Que vai abrir a boca Pra dar aquele glória Que deixa Jesus feliz E a capetada nervosa Olha pra mim Jesus mostrou O poder da criação E olha pra cá Ele diz no verso 2 Tudo foi feito por ele E nada do que existe Existe sem Ele não só criou Ele sustenta Toda a criação Se tu não pegar Eu vou parar Só pra você ter uma ideia O sol Foi criado por Deus Ele é tão grande Que agora A NASA descobriu Que abriu-se uma cratera No sol E não se sabe como Só essa cratera Cabe Quatrocentas vezes O tamanho da terra Se você pegar Isaías 30 26 Diz que Deus Vai ferir o sol E a terra Vai ser aquecida Sete vezes mais Com o calor do sol Olha pra mim Agora dá glória Se tu pegar Quando você estuda Sobre as estrelas O sol é uma Só que embora Ele ilumina a terra Ele não é a maior Tem a Demaran Que é maior do que o sol 2.500 vezes Tem uma outra Que eu esqueci o nome Que é 5.000 vezes maior Do que o sol O sol não é a maior estrela Mas Deus escolheu ele Pra brilhar Se tu não der glória Eu vou parar agora Tem gente que tá Questionando você né E diz Mas ele não é o melhor Ela não é o melhor Pra estar ali Mas Deus diz Foi eu que escolhi Eita glória Você não pegou Por isso não deu glória Ninguém te tira Da onde Deus Quis te estabelecer Ninguém tira você Da onde Deus Decidiu colocar você Se foi o Senhor Que te separou Ele vai colocar você lá Se foi o Senhor Eu vou falar Da glória Se tu pegar Porque Jó Ficou pobre Da hora pra Da noite pro dia Ele não atribuiu O diabo Toda a sua perda Que ele disse Oh Deus me deu E ele mesmo tomou Bendito seja o nome Do Senhor Pra todo sempre É Deus que dá É Deus que tira É Deus que coloca É Deus que demove Agora pega isso aqui Deus cria o sol Querido O sol Só pra você ter uma ideia Só aquela terra Cabe 400 vezes O tamanho da terra Só aí já dá Pra tu ter A dimensão Do tamanho do sol E não é o maior Agora como é que O seu Um luminar Tão pesado Não cai Não trovão É a atmosfera E quem criou ela Foi o grandão Foi o grandão da galiléia Que criou tudo Algum foguete consegue Passar da atmosfera Sim ou não E a NASA Consegue Agora quando a igreja For arrebatada Qual é a atmosfera Que vai segurar A noiva Oh Eu tô todo Arrepiado A gente Vai passar Pela atmosfera E vai se encontrar Com o grandão Da galiléia Nois Ares Tem alguém aqui ainda Que tá com desejo De ir pro céu Tem alguém aqui ainda Que tem desejo De ir pro céu Abre essa boca Pra dar aquele glória A Deus Aí profeta Quem criou a atmosfera Foi quem Deus Olha pra mim Só que até aquele Que sustentou Aquele que ele criou Pra sustentar o dia Ele também sai de cena Deus disse Sai de cena Porque agora chegou A hora da lua Respeita teu tempo E teu espaço Não tente passar Por um espaço Que não é seu Não tente passar Do tempo Que Deus estabeleceu Pra você Tem hora Que vai sair o sol E vai entrar a lua Dá glória Se tu pegar Só que o problema Quando a gente Não respeita Quem Deus nos tornou A gente acaba Machucando as pessoas A gente acaba Querendo estar Em lugares Que não é pra gente estar Ei Olha pra cá Dá seu telefone Aqui lá Tá vendo isso aqui Eu consigo ter O telefone Da minha esposa Na palma Da minha mão Mas se eu Aí a ele Quem segura É os dedos Quem é você No reino A palma Ou os dedos Cada um tem a sua função Talvez você faz parte dos pés Que não aparece Mas sustenta tudo Tem gente que não dá uma saudação Mas sustenta na oração Mas sustenta na oração Eu vou falar da glória Toda pessoa que vive Uma vida de oração É sensível Vou falar baixinho da glória Se tu quiser Ninguém cheio do Espírito Santo Pensa em si Pensa no reino Porque se eu ver você vencer Derrotando o diabo Quem ganha o reino Se eu ver Deus salvando Através de você Quem ganha o reino Se eu ver Deus te usando Quem ganha o reino Eu não posso estar triste Eu tenho que estar alegre Eu tenho que estar feliz Olha pra mim Quem está no campo de batalha Lutando contra os amalequitas Josué Mas quem está lá em cima Da montanha escondida Orando por ele Moisés O texto diz assim Profeta E quando as mãos de Moisés Eram erguidas Josué prevalecia na batalha Se o diabo tiver cabelo O diabo arranca Com a mulher de oração Ele arranca Com o homem de oração Ele vai dizer assim Como é que pode É por causa dele Que eu fui impedido De agir na vida dela Oh glória A oração de um justo Ela pode muito Nos seus efeitos Oh glória Tem crente aqui Que ainda está orando Ai glória Ele sustenta Diga Ele sustenta Todas as coisas Então dá glória Se tu pegar É por isso que o capeta Não te derrubou ainda Deus não só te chamou Ele te sustenta também Ele sustenta a tua casa Ele sustenta a tua família Ele sustenta seu ministério Por que tem gente aqui Que hoje nem consegue mais orar direito Mas o diabo não te derruba Tu lembra quando você estava forte Quantas pessoas você incluía Incluía nas suas orações Você não pegou Todo mundo aqui já viveu Uma fase cheia E na fase cheia Quando você queria Levantar da oração Deus começava a te dar gente Você ora por tudo E por todos Você pede pra Deus Visitar todo mundo Não pegou Tem gente que está de pé hoje Por causa dos teus joelhos Dobrados naquela época E hoje trovão Por que você não consegue Mais ser quem era Ou até por um período Não consegue ser E por que o cão Não te derruba Mais aquela coisa Mas está te sustentando Na oração Ah, não deu glória Porque não pegou É por isso que Satanás Investe pesado Na vida de quem ora Porque sabe que A vida de oração Eu vou falar Dá glória se tu quiser Tem gente aqui que sai Cinco horas da manhã Sai quatro horas Vanda pra orar É Deus que trabalha Pela sua vida Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens A vida era quem? A luz dos? Se nele estava a vida É porque quem está nele Não está morto E quem está nele Não anda em trevas É por isso que eu não tenho medo De dormir de luz apagada A luz que está acesa em mim Já é suficiente Vou falar ainda A glória se tu pegar Todo crente que Cristo Está nele Ele está aceso Satanás olha assim E fala ali Um rapaz aceso Ali uma varoa acesa Eu disse ontem Quem está com Cristo Não anda acompanhado Porque acompanhado É do lado Ele anda com ele Dentro dele Você não chega sozinho O anjo te acompanha Cristo vai contigo Olha pra mim Só que o verbo Vai se fazer carne João 1,14 E o verbo Se fez carne E habitou entre nós E vimos a glória Do unigênito do Pai Cheio de graça E de verdade A palavra se humanizou A palavra fez o que? Olha pra mim A palavra fez o que? Só que quando a palavra Se humanizou Ela precisou De um ventre Pra nascer Pra ser gerada E foi pelo Espírito Santo Pega aí Da glória Se tu pegar Já a partir Da gestação Jesus já precisou Do Espírito Santo Vou falar mais uma vez Porque quando Maria Disse assim Como vai acontecer isso? Se eu não conheço O varão E o anjo disse Gabriel Não será pelo homem O que vai vir De ti É gerado Pelo Espírito Santo Você não pegou? Logo na criação Na gestação No ventre de Maria Quem vai gerar A gestação É o Espírito Santo Na gestação Já se mostrou Que Jesus Precisaria Do O menino Nasce Quando ele Nasce O diabo Já quer matá-lo Porque quando os reis Vêm lá do oriente Adorar Jesus A Bíblia diz Que eles vêm Seguindo a estrela E Herodes pergunta O que vocês vieram Fazer aqui? Ele disse Nós sabemos Que o menino Rei nasceu E Herodes disse Que menino Rei é esse? Herodes disse A estrela Nos anunciou Que ele nasceria Herodes então Com desejo De matar o menino Diz assim Segue a estrela E quando a estrela Mostrar aonde Estar o menino Rei Vem aqui Me avise Porque também Eu queria adorá-lo A Bíblia diz Que eles queriam Ele queria matar Jesus Olha pra cá Sabe quem queria Matar Jesus? Não era Herodes Era o diabo Que estava nele A Bíblia diz Que o Senhor Vai permitir Que José e Maria Fogem para o Egito Fogem pra onde? Agora Pega pra mim Pega isso aqui Pra ver se tu dá glória Eu tive em Tel Aviv Fiquei hospedado Que já foi capital De Jael Tel Aviv Que hospedado Num hotel Dali até Jerusalém Dava sete horas E eu coloquei No Waze No Waze Até o Egito Eu falei Vamos no Egito No Waze De Tel Aviv Até o Egito De carro Dava sete horas e quarenta Imagina Imagina o Egito É outro país Imagina você Ter que fugir De uma hora pra outra Numa carruagem Ou em cavalos Quanto tempo demoraria Pra chegar lá Naquela época Agora olha pra cá Como eles vão fazer Uma viagem internacional Se eles são pobres Dá glória se tu pegar Um dia antes Quem vem trazer Ouro, mirra e incenso Os reis Sabe de onde eles vêm? Do oriente Vem de longe E vem adorar quem? O menino, o G? Eles colocam ouro Incenso e mirra Sabe o que vai patrocinar A viagem de hora inesperada De última hora O ouro Que os magos Trouxeram de longe Agora pega Se tu quiser Observe que gente De perto Não trouxe ouro Mas vê gente Do outro lado Do mundo trazer Se tu não der glória Eu paro Sempre creia Na providência De Deus Porque se Deus Tocar em gente De perto E gente de perto Endurecer o coração Deus traz gente De longe Mas vai providenciar O que falou Dá uma olhadinha Para o teu irmão Diga assim Deus que te chamou Vai te sustentar Em tudo Foge Diga Foge Olha para cá Mandaram Jesus fugir O anjo disse Foge para o Egito E fique lá Até que teu adversário Seja morto Olha para mim Isso não é sinal de fraqueza É sinal de obediência Agora dá para entender A mente de Deus Porque se é meu filho Eu dava logo Um infarto fulminante Diz que quer matar meu filho Então vou te matar primeiro Se eu fosse Deus Mas Deus mandou fugir Foge e fique lá Até que o adversário De vossa alma Seja morto Olha para mim Porque Deus não deixou Herodes Matar Jesus Porque se matasse Jesus Tudo aquilo que foi Profetizado no antigo testamento Morreria Ele seria maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade De príncipe Que ele viria Aprenderia o caminho Salvaria os homens Reconciliaria os homens Com Deus Então olha para cá Tinha muitas promessas Feitas para Jesus Se Deus permitisse Que Jesus fosse morto Pequeno Todas as promessas Morreriam Agora dá glória Se tu pegar Se Jesus morre Quem morreria Morreria também Junto com ele O que as promessas Sim ou não Então olha para mim Você tem promessa Sim ou não Aí você Lembra da covid Que você passou Da enfermidade Que te pegou Da crise Que você teve Da depressão Que você passou Fortíssima Daquela bala Daquele atropelo Daquela enfermidade E a pergunta é Por que você não morreu Se Deus deixasse Você morrer Tudo que ele te prometeu Morreria junto Então você Não é a promessa Que vive por causa De você É você Que vive Por causa Da promessa A promessa Está te sustentando Vou falar Mais uma vez A promessa Está te sustentando Lá no capítulo 2 De Lucas Lembra o que é Que Simeão pediu A Deus O velho Simeão O marido de Ana Ambos eram justos Diante de Deus E dos homens Simeão olhou E disse Senhor Não me deixa morrer Enquanto eu não pegar O menino O salvador No colo Aí o texto diz assim O Espírito Santo Disse a Simeão Enquanto tu não Pegares o menino No colo Tu não morrerás Deus colocou ele Na garantia É por isso Que tu não morre ainda Pode vir câncer Pode vir o que foi Enquanto Deus Não cumpriu O que te prometeu Você não sai Da garantia Tem crente aqui Me olhando Que está na garantia Ainda Mas não abusa Não Porque só Morre quem Não tem promessa É quem obedece Porque se desobedecer Vai morrer E Joel Tinha promessa Para entrar na terra Prometida Sim ou não Entrou todo mundo Mas não tinha promessa Mas por que não entrou Porque desobedecer Deus não vai cumprir Com você No adultério Deus não vai cumprir A promessa Com você Na fornicação Deus não vai cumprir A promessa Com você Tomando seio E uma cervejinha Quando sai daqui Acabou Glória Vou falar Vai ficar bicudo Mas eu vou falar Quando Moisés Se apresentou A Deus Na saça O que Deus Disse para ele Tira as sandálias Dos seus Porque o lugar Que do piso É terra Olha para cá Deus E enviar Moisés para onde Para o Egito Para libertar o que Israel Sim ou não Quem mandou Moisés Tirar a sandália E quem tirou Quem tirou Quem pediu Quem tirou E se Moisés não tira Ele estava lá Até hoje O problema É que tem coisas Que Deus já falou Para você É abrir mão E você não abre O problema Não está em Deus O problema está em você Que você não abre Ah trovão Minha fraqueza Minha fraqueza É homem Minha fraqueza É mulher Minha fraqueza É dinheiro Opa Sua fraqueza Tem que ser Deus Acabou Glória a Deus Agora Sua fraqueza Tem que ser Deus Fala Estou fraquinha Quando eu sinto A presença De Deus Eu logo Fico caída Por ele Você tem que parar Com esse negócio Irmão Não adianta Mas Deus me prometeu Mas até hoje Deus não fez Vai cumprir como Você não sai Da prostituição Não sai Da masturbação Todo dia Está fazendo Coisa errada Deus vai cumprir O como Que te prometeu Não pode ver Um homem Que fica doida Não pode ver Uma mulher Que fica O olhinho Brilhando Deus vai cumprir Como Que te prometeu Acabou Glória 1 Tessalonicense 4 7 Deus não vos chamou Para imundícia Mas para santificação E honra Cada um Saiba possuir O seu corpo Em santificação E honra Diante do Senhor Foi para isso Que Deus te chamou Eu vou falar Jesus Gente que quer levar O evangelho De qualquer jeito Ah o Senhor me prometeu Ah o profeta é mentiroso Não é mentiroso Não filho É que fora daqui Você não consegue Ser quem você é Aqui Saiu daqui Você se transforma O problema Não está em Deus Está em você Ah mas eu tenho promessa Se não obedecer Vai morrer sem vê-la Acabou até o Glória a Deus agora Eu tenho fraqueza Não pastor Sou viciado Viciado em que? Não sou viciado Em pornografia É o diabo Que manda tu meter O dedo no telefone E pesquisar Ou é você Cada um é engodado Pela sua própria Concurpiscência 1 Coríntios 10 12 Ninguém Toda tentação Primeiro É da carne Toda tentação 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 12 Toda tentação Primeiramente Ela é humana Ou seja É desejo da carne E como faço Para não cumprir Galatas 5 22 Andar em espírito E não cumprireis A concupiscência Da carne Eita Tua fraqueza Tem que ser Jesus Acabou Glória a Deus Não trovão Quando eu fico nervoso Eu fumo um cigarrinho De vez em quando É O cigarro que tu acende Hoje um dia Vai acender Sua alma No inferno Eu sabia Que ia acabar Glória a Deus Não trovão É porque o tempo Mudou Um dia eu vim Pregar aqui Nessas regiões Aqui Vou falar O estado Não Para não dar ruim Vim pregar por aqui Daqui a pouco A mamãe falou Trovão Aqui As coisas aqui Tudo mudado Aqui o povo É mais culto Mais endierado Aqui o povo Gosta de uma mensagem Mais light Essas mensagens duras Que o senhor prega Trovão Aqui não vai dar certo não Eu falei O homem de Deus Deixa eu te falar uma coisa O povo pode ser Mais culto Mais endierado Pode ser o que for Mas eu quero dizer Que a mesma bíblia Do Brasil É a mesma daqui E o que é Santidade lá É a santidade aqui O que é Obediência aqui É a obediência lá também É a mesma palavra Ah trovão Mas eu vou sair Dessa igreja E vou pra outra Porque o pastor Permite Eu não quero nem saber Filho Se o pastor Permite E a bíblia Não permite Entre ele E a palavra Eu fico com a palavra Ah trovão Lá o meu pastor Deixa eu tomar Uma santa ceia Dando em fornicação Vai você e ele Pro inferno Porque a bíblia Diz que ele Tem que ver lá Pelas suas almas Para dar conta Naquele dia Porque a igreja Agora está sendo igual Fast food Eu vou aqui Melhor se adequa Comigo Quando eu me formei Há 15, 16 anos Atrás No meu bacharel Em teologia Filho Eu aprendi Uma matéria Chamada O meu bacharel Foi presencial 34 matérias Lá dentro Estudando Não estou desmerecendo Ninguém que faz online Mas fui lá presencial Meu professor De missiologia Ele deu Uma das matérias Chamada Missão transcultural Ele disse A palavra É supracultural O que isso quer dizer? Não adianta Você usar o argumento Trovão A cultura aqui é outra O jeito de viver Aqui é outro Eu lamento te dizer A bíblia Ela é Supracultural Ela está Acima De qualquer cultura Então Um pastor Que deixa Que quer adaptar O evangelho Ao seu estilo de vida Vai você e ele Para o inferno É você Que tem que se adaptar Ao evangelho Não, Trovão Mas se não Deixar eu fazer O que eu quero Não dou meu dízimo Não tem problema Tu acha que a igreja Vai deixar de crescer Porque tu não dá O seu dízimo? Oh glória O dono Eu vou falar Eu vou falar Da glória Se tu pegar Você pode ter Até dinheiro Mas você não é O dono do dinheiro Só tem um Que é o dono Do ouro e da prata É o grandão Da galiléia Oh glória Aí tem gente Eu sou eu É nada Eu sou o cara É nada Quando Deus Quis humilhar Nabucodonosor Deus não tirou o ouro Deus não tirou o trono E nem a coroa dele Deus falou Só vou tirar O poder dele pensar E vou deixar ele Sete anos Comendo o capim Sabe por quê? Porque ele era soberbo Diga soberbo Todo soberbo Deus muda O cardápio dele Em vez de comer Picanha argentina Australiana Ou japonesa Do vagu Vai comer capim Agora dá a glória Se tu pegar Deus é terrível Tinha um Que seria rei E estava no pasto Davi E tinha um Que era rei E estava no trono O que Deus faz? Deus tira Deus tira Nabucodonosor Do trono E coloca no pasto Deus tira Davi Do pasto E coloca Para sentar no trono Abre a boca Para dar aquele Glória a Deus Aí Eita glória Eu vou voar Aqui hoje Eu estou sentindo Deus Olha para o teu irmão Diga assim Se você obedecer A fila Vai mudar Fala fila Quem está lá em cima Vai vir para cá E quem está aqui Vai para lá Obedeça Eu estou debaixo Da autoridade de Deus Falando isso Obedeça Porque se Eu vou falar Eu vou falar Se você não Se você desobedecer Você não chega Nem aonde você quer Mas se você Obedecer Você chegará Aonde Deus Quer que você chegue Deus está só olhando Para você E está dizendo Vai largar Quando Vai parar Quando Porque tem gente Aqui Que está me olhando Se perguntar Para ele Está pronto Para casar Não Se não está pronto Para casar Por que namora Para viver No mistério Cai e levanta Sabe que você Não é de ferro Colocou boca Com boca Encostou o corpo Deu ruim Então para que vai namorar Tem que seguir O conselho de Paulo Bom seria Que todo homem Fosse como eu Só Mas se não aguentar Case-se Porque é melhor Casar Do que viver Amasiado O mundo está mandando Estou fazendo Test drive Namora primeiro Fica junto Primeiro Mora junto E depois Se der certo O caso Ah imagina Se Jesus Voltar Estou fazendo O teste Vai ficar No teste Está acabando Glória a Deus Mas eu vou Falar assim mesmo Eita glória Deus te trouxe Aqui hoje Nesse frio Para despertar Você Você não precisa Ter teste Tudo que você Precisa Você já tem Você já tem A mim Você já tem A minha presença Tem um lar Que eu te dei Tem uma família Que eu estou Preparando Para você E se a casa Tiver Desgovernada Arruma ela Porque eu vou Abençoar ela Poderosamente Quem vai Abrir essa boca Para dar glória Para Jesus De Nazaré Ah trovão Mas Deus Está falando Deus só Corrige quem Deus não Corrige bode Deus corrige Ovelha Bode Morde Ovelha Não Ovelha Ouve a voz Do seu pastor Hebreus 12 5 Parte C Filho meu Não desprezes A correção Do senhor E nem desmaie Quando por mim For repreendido Porque eu corrijo Os que amo E açoita Aqueles que são Meus filhos É melhor Que eu iria Botar a cabeça Debaixo Do braço Do banco Agora Ouvindo a verdade Do que com a sua alma E para o inferno Sendo amaciado Estou todo arrepiado Vou pregar Lá no deserto Tinha 2 milhões De pessoas com Deus Sim ou não? Alguém passou fome? Alguém passou sede? Alguém passou frio? Alguém passou calor? Alguém comprou roupa? A roupa se estragou? É mais fácil Tu passar fome Com o diabo No shopping Do que com Deus No deserto O dia que eu Eu vou falar O dia que eu vi Deus falar assim Elias Vai para o ribeiro De querido Porque já preparei Os corpos Para que Jeová? Vai levar pão E carne assada Para tu comer De manhã e de tarde Eu não sei Onde era feito O churrasco Mas a carne Já chegava no ponto Eu falei Eu falei Para o grandão Assim Eu falei Mas peraí Por que tu não pediu Uma águia Para levar O pão E o A carne Deus falou Comigo Por que? Eu falei Mas porque os corvos São animais impuros Como é que tu vai Mandar um animal impuro Levar uma comida Santa Levar uma comida Para o profeta Que é santo Aí Deus desceu O meu entendimento Ele falou assim Trovão Deixa eu te perguntar Raul Quando você compra Alguma coisa Quando o carteiro Vem entregar Na sua porta Você pergunta Se o carteiro Me serve Você pergunta Se ele é crente Macombelo Feiticeiro Idólatra Não Você simplesmente Recebe a encomenda Sabe o que o grandão Falou comigo Mais importante Do que o transporte É quem mandou Entregar É a encomenda Oh glória O grandão Da galiléia Vai surpreender Você Fala pro teu irmão Se não sabe Da onde vai vir Mas se é Deus Que mandou trazer Filho Dá glória a Deus Não trovão Mas se for o demônio Se for o capeta Opa Quem aqui já foi Do interior mesmo Do interiorzão Um Do interiorzão Tem lugar Principalmente no Ceará Pernambuco Do interiorzão mesmo Já viu aquelas Casas que você Tá orando Que quando você Abre a porta Você já tá Na calçada da rua Sabe aquela Que é janelinha De madeira A serva de Deus Tá lá De manhã cedo Ó Senhor Tá faltando pouco tempo Pra minhas crianças Acordarem Ó Deus Eu tô olhando Abri a geladeira Não tenho leite Abri aqui A dispensa Não tenho café Não tenho pãozinho Delos o dinheiro O que que eu vou fazer Todo dia Tu deixa O Senhor O Senhor O Senhor Manda pra essa Casa o pão E agora não tem E ela Clamando Só que ela Clamou Em voz alta Passou o Pai de Santos Cheio de guia Olhou assim Ouvir Ficou assim Ó O Pai de Santos Olhou e falou É pão Café Manteiga Queijo E leite Vou lá Foi lá na padaria Comprou pão Manteiga Queijo E leite Voltou Quando voltou Falou assim Bateu na porta Disse Moça Eu trouxe isso aqui Cheio de guia Todo de branco Eu trouxe aqui Um pão Queijo Leite E trouxe aqui A manteiga Toma aí Para os seus filhos Aí ela Graças a Deus Ele falou Graças a Deus Não Foi o diabo Que mandou Eu trazer Para você Ela falou Tá certo Meu filho Quando Deus manda Até o diabo Obedece Oh glória Aleluia Cadê os crentes Que tá entendendo Que quando Deus Faz Ele faz Quando ele dá Ordem Ele dá Ordem Filho Eu vou falar Tá glória Se tu pegar Se Deus quiser Ele fala assim Pega esse papel Rasga Porque o documento Agora vai ser outro A ordem Agora vai ser outra Quando o Ciro Acabou com a Babilônia No primeiro ano De Ciro Ele diz Estava eu Na minha recâmara E ouvi Deus Falar Liberta Meu povo Assina o decreto O meu povo Embora Acabou o período Dos 70 anos Ciro era crente Mas quando Deus Falou Ele teve que assinar Não vá pelo caminho Da mentira Não vá pelo caminho Do jeitinho Porque quando você Vai pelo caminho Do jeitinho Você não tem Álibi pra orar Você não tem Argumento pra orar Mas quando você Vai pela verdade Fala eu fiz O certo Deus Agora está Nas tuas mãos Agora Deus Diz Agora deixa Comigo Se Deus Se Deus Dê a ordem Hoje Até John Biden Obedece Você está sentindo Deus aqui? O que que é isso Pra Deus Que você está passando Não é nada Só obedeça Coloca um dele Que ele vai fazer O demais Oh glória A luz tem que estar Em você A luz tem que estar Em quem? Em vô Então aonde você Tem que chegar Você tem que brilhar Você tem que dar Testemunho de crente Você tem que dar Testemunho que você Hoje é salvo Na vida que você Levava do passado No trambique Era tudo no trambique Mesmo Era tudo da maneira Errada Funcionava tudo No dinheiro Da jeito mais Escuso que se imaginava Mas agora Tu não é treva Agora tu é luz Agora tu não tem Agora você tem sabor Você tem sal Você é luz do mundo E sal da terra E sal é diferente E luz também Até Jesus Precisou do Espírito Santo Ele nasce Ele cresce E com 12 anos Ele vai no templo E quando chega no templo Ele era interrogado E interrogava Fazia pergunta E os mesmos Ficavam sem resposta E quando era perguntado A ele Ele respondia E o texto diz E o menino Crescia em graça Sabedoria E conhecimento Graça Sabedoria E conhecimento E estatura Você sabia que Jesus Dos 12 anos Jesus não aparece Mais na Bíblia Até os 30 Jesus Passa 18 anos Na Bíblia Sem te falar dele Vou falar Até Jesus Ficou sumido Por que você Como crente Quer aparecer sempre? Eu não vou vir Na igreja mais não Porque o bispo Loemino Falou meu nome Ajudei na festa Fiz e fiz Citou o nome De todo mundo Mas não citou o meu Não tem esse tipo De crente aqui não Tem não Só lá no Rio de Janeiro Que tem Eu faço Eu faço E ninguém me nota Ei Olha pra mim Até Jesus Ficou 18 anos Escondido Agora Se tu não der glória Solta o microfone É a mesma coisa De alguém Falar assim Tá sumido Nunca mais vi Nunca mais pregou Nunca mais cantou Aí Deus olhou assim Pro cão E falou É diabo Meu filho Tá sumido Mas posso te dizer A verdade? Fala Ele tá crescendo Tem hora que você Tá fora de cena Mas tá amadurecendo Quando você entender Que aquilo ali Não é competição Não é quem prega mais Quem canta mais Eu vou te dar um conselho Um conselho bíblico Nunca coloque alguém Perto de você Que faz a mesma coisa Que você Porque se você colocar Você não vai arrumar Um ajudador Você vai arrumar Um competidor E a comparação Vai ser inevitável Quem prega mais aquele Quem faz melhor Aquele Aprenda Atos 8 Pedro falou assim Vamos a Samaria Ver o que Deus Tá fazendo através De Filipe Porque estamos percebendo Que tá fazendo Grandes coisas Quando Filipe Chegou Quando Pedro Chegou com João João Perguntou Pedro perguntou Assim Estou sabendo Que Deus Tá curando Deus tá curando Libertando E salvando Através de Filipe Aí Pedro Perguntou Assim Algum de vocês Já receberam O Espírito Santo Os samaritanos Falou O que é Espírito Santo Aí Pedro Foi Despertou logo E disse Agora eu sei Por que Deus Me trouxe Aprenda Deus curou Através de Filipe Salvou Através de Filipe E libertou Mas não batizou Com o Espírito Santo Deus levou Pedro E o texto Diz E Pedro Colocou na mão Sobre eles E disse Receba O Espírito Santo Quando Deus Coloca Alguém Perto de você É pra fazer O que você Não faz Porque quando É aquilo Que você Não faz É ajuda Deus vai Colocar Alguém Do seu lado Pra somar Até Jesus Precisou De mais Alguém Ele Precisou Do Espírito Santo O grandão Da Galileia Com 30 anos Com quantos anos Agora Dá glória Se tu quiser Com 30 anos Jesus vai Aparecer de novo Sim ou não Agora Por que com 29 anos 11 meses E 29 dias Jesus não curou Ninguém Porque não tinha Chegado a hora Dele Ele não via A gente Morrendo Sim ou não Ele não via Os enfermos Mas não curava Ninguém Até Jesus Esperou Sua hora E por que Você quer Antecipar A sua Faça tudo No tempo De Deus Tem coisas Que você Tá vendo Que tá Errado Poderia Fazer Pra consertar E Deus Tá dizendo Calma Não coloca a mão Porque vai ser No teu tempo Agora No meu tempo Eita glória Eita glória Deus tá preparando Você pra algo Glorioso Eu vou falar da glória Se tu pegar A hora que Deus Te apresentar Sabe aonde João se apresentou? No deserto Da Ju No deserto Da Ju Quando Deus Quer apresentar Você Deus faz Você crescer Aonde Ele te Colocou Tô todo Arrepiado Pra falar Isso aqui Olha pra pessoa Que tá ao seu lado Diga assim Deus vai fazer Você crescer No lugar Que ele Estabeleceu Você lá Fala Tu vai crescer De um jeito Ou de outro Ou por dentro Ou por fora Tu vai crescer Não sei se é Financeiramente Intelectualmente Em conhecimento Mas você Vai sair Dali pronto Tô todo Arrepiado Cristo Você vai sair Dali pronto Pra glória De Deus Olha pra cá Daqui a pouco Bispo Jesus vai Até o Jordão João olha ele Todo mundo Que ele tá batizando É raça de víbora Mas quando ele Vê o grandão Vindo ele diz Eis ali O Cordeiro De Deus Agora pega João olha assim Diz assim Eu na verdade Os batizo Com água Pra remissão De pé Mas tá vindo Um aí Que é maior Do que eu E ele Os batizará Com o Espírito Santo E também Com fogo Eu vou falar Esse negócio Desse batismo Que as pessoas Estão recebendo Aí Que recebe Já já Apaga Agora olha pra mim Jesus vai batizar Com o Espírito Santo E com Olha pra cá O Espírito Santo É santo Sim ou não Então a gente vai receber A santidade de Deus Em nós Só que ele vem Vem com fogo Sim ou não Fogo tem poder De limpar Purificar Queimar Destruir E levar Você já viu Por que Jesus Não foi batizado Com fogo Jesus foi batizado Ele foi ungido Na forma corpórea De uma pomba O Espírito Santo Sobre Jesus Desceu como pomba Mas sobre a igreja Desce como fogo Eu falei Por que sobre ele Vem como pomba Deus disse Porque pomba É símbolo de pureza E santidade E singileza Eu falei Mas por que não foi Sobre como fogo Deus disse Porque fogo queima Destrói Limpo e consome E purifica No meu filho Não tinha nada Pra ser limpo Nada pra ser purificado Nada pra ser destruído Fala pro teu irmão Assim A presença que tu vai receber Já já Ela vai vir com fogo Aqui hoje Tá preparado Pra ser purificado Ser limpo E tem algo Que vai ser destruído Queimado Ô glória Tu vai receber A presença de Deus Aqui hoje Mas ela virá com fogo Ei Até as línguas Repartidas É como o que? É como o que? Então não é língua De flores É língua de? Eu vou falar Me perdoe Tem crente Que deveria ter vergonha Na cara Porque chegou aqui Nos Estados Unidos Um ano Um mês Já aprendeu inglês Seis meses Já aprendeu alguma coisa Nem que foi de rua Já aprendeu Tá aqui há quanto tempo Como crente E já aprendeu a falar O idioma daqui da América Sim ou não? E o do céu Já aprendeu também? Eu aprendeu Se tu falar em inglês Essa camisa que me vestiu Essa camisa aqui me vestiu Mas esse terno aqui Me revestiu Não pegou? Crente que é crente Não anda só vestido Porque uma é a roupa do terno Uma é a roupa do culto E outra é a roupa que vem do céu Pra revestir ele Você acha que um grande cheio Do Espírito Santo tem medo? Olha pra mim Sabe por que Jesus foi ungido? Coloca na tela aí Hebreus capítulo 10 Versículo 38 Jesus recebeu poder Pra isso aqui Bota aí 10, 38 Não, não Opa Pela aí O justo viverá da fé não Atos 10, 38 Atos 10, 38 Perdoe Coloca aí Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com virtude A qual andou fazendo o bem E curando a todos os oprimidos Do diabo Porque Deus era Com ele Quando alguém vê você cheio pregando Gente endemoniada caindo E você sai dele E você sai dele, demônio Gente enferma E você diz Seja curado Alguém vai ter que abrir a boca E dizer Deus é com ele Cadê os crentes Que estão entendendo isso aqui? Ô glória Olha pra cá Pastor Por que eu recebi a presença Do Espírito Santo? Como eu disse ontem Na pregação Nada do que Deus te dá por fora Te leva pro céu Mas tudo que Deus te dá por dentro Vai te colocar lá Você precisa da presença Do Espírito Santo E eu quero profetizar Que não é essa nação aqui Que vai te levar pro inferno É daqui que você vai pro céu Quero profetizar Que quando você sair daqui Cheio do Espírito Santo Seu coração vai ser mudado também Você vai ser totalmente cheio Da presença de Deus E Deus vai ungir você aqui hoje Vou repetir mais uma vez Deus vai te ungir aqui hoje E a partir de hoje Deus vai fazer Pela tua mão Que nunca fez Até o presente dia Deus vai fazer A partir de hoje Você crê nisso? Então fica de pé Cadê a banda? Vem cá Os músicos, tecladistas Cadê o pessoal da banda? Tá ali A boca de fogo Tô a câmbio Vem missionária Glória a Deus Glória a Deus Amém Olha pra mim Receber a presença do Espírito Santo Você pode até receber ela Diretamente de Deus Através de um homem Assim como os maritanos Receberam através de Pedro Deus também pode fazer você Receber através da minha vida Mas manter esse fogo É pessoal Manter esse fogo aceso É uma busca pessoal Que precisa de renúncia Precisa-se Manter o fogo aceso Olha pro teu irmão Diga assim Deus vai te acender aqui hoje Mas quem tem que manter o fogo aceso É você Te Pit Eu vou te aceso